Hum, eu tô basicamente no fim do jogo, mas segundo o jogo isso é só 81% Meu, isso significa que o pós-jogo aqui provavelmente vai ser substancial de alguma maneira Bom, tem sempre a fortaleza, etc, mas é isso o que eu quero dizer sem dúvida alguma Ah, só ficou faltando uma fase aqui Definitivamente algo que ficou um pouquinho esquisito, mas tanto faz Meu, demora pra você chegar aqui sem dúvida alguma, enfim Realm of the Lish Lord Ah, sim, eu me lembro desse nome ser mais ou menos relevante E nós estamos no mundo cinza O mundo cinza que definitivamente tá me dando alguns ares de aversion com os gráficos Mas, yeah, basicamente a maior parte... Hum, eu não sei se o fundo ali é algum fundo de Mega Man que eu simplesmente não estou reconhecendo Mas eu gosto do detalhe desse foguinho aqui sendo utilizado da maneira que é E também os batons ali com... Ok, todos os inimigos aqui com gráficos alterados de uma maneira significativa É meio que incrível pra falar a verdade Assim como aquele teleporte existente ali Ok, será que o... Isso provavelmente significa que a gente vai enfrentar os Kalman também Mas eu não tenho certeza Música extremamente amiga em sua natureza, a propósito Mas é, isso aqui tá bem incrível Oh, peraí, isso aqui é uma plataforma? Por que eu pensei que não seria uma plataforma por um momento? Ah, não sei, não faz pergunta difícil, por favor Essas plataformas me incomodam Tipo, por que elas tem uma beirada do lado direito, mas não tem uma beirada do lado esquerdo? Bom, eu digo lado esquerdo, mas não tem beirada de um lado e tem uma beirada do outro lado Isso simplesmente parece uma inconsistência para mim Mesmo sabendo que não é Mas é uma coisa que faz eu deslizar diretamente em espinhos, sério Ok, tudo bem Tá tudo indo bem Exceto no momento que eu deslizei perfeitamente mal O que eu ia dizer ali antes de jogar feito um imbecil É que, tipo, toda santa vez que eu começo a jogar isso aqui Eu tô preparado para escutar o Como sendo a música E não é E eu fico completamente despreparado Tipo, eu sempre vou associar aquela música com Mega Man Mesmo sabendo que é música de Sticker Star A propósito, eu fiquei completamente chocado Quando eu descobri que aquilo era música de Sticker Star E não Color Splash Especialmente considerando Que eu joguei um pouquinho de Sticker Star Antes de jogar Color Splash E de alguma maneira Eu não me lembrei daquela música E simplesmente ficou no meu cérebro Completamente associado com Color Splash E, bom Mega Good Mega Man Level 2 E... Yeah, tipo, isso só reforça Como Paper Mario Sticker Star É uma tranqueira absurda Em termos de videogame Porque como exatamente você consegue Se esquecer de uma música tão boa Só quando o jogo é uma nulidade completa e absoluta Falando em nulidade completa e absoluta Uma coisa que eu vi que me deixou horrorizado no YouTube Foi uma recomendação de um vídeo defendendo Sticker Star E, simplesmente, olha Isso só é prova de que literalmente qualquer coisa pode ser defendida Nesse mundo Sempre vai ter um psico preparado para fazer isso E, tipo, aí você pode dizer Não, é porque sempre tem um do contra Mas, esse é o problema Eu acho que sempre tem um do contra Mas, sempre tem uma pessoa sincera E isso é preocupante Sem dúvida alguma E eu não sei mais onde eu iria com isso em diante Mas, tudo bem Tanto faz Eu ainda não joguei Origami King Além do pouquinho Ai Além do pouquinho no início Eu realmente deveria voltar A jogar Origami King Mas Isso Novamente 10 milhões de jogos Existem Que eu poderia jogar aqui Estão na fila Que cresce Perpetualmente Ok Obrigado por fazer O inimigo mais irritante Possivelmente imaginável Aparecer ali E ela poderia ter utilizado um escudo Ok Isso é irritante Muito irritante Mas, pelo menos Ele está aparecendo em uma elevação melhor Ok A fase estava bem fácil Agora está começando a ficar complicado Tipo Esses inimigos aqui Não fazem muito dano E, para falar a verdade Eu acho que a fase acabou De acabar Bem fácil no geral Acho que a parte mais forte Dessa fase É mais o tema Do que realmente O level design Oh meu Deus Isso aqui é Isso aqui parece Um chefe Completamente original Ok Eu estou Oficialmente Impressionado com isso Ok Tão impressionado Que eu estou jogando mal Oh Fique de Pera aí Não Já enfrentei Esse chefe aqui antes Só que Com gráficos diferentes Eu Me lembro muito bem disso Mas é Basicamente Isso aqui Eu tinha esquecido Mas então Me lembrei Ok Esse cara está Operando de uma maneira Realmente esquisita Olha Simplesmente Ter esse degrauzinho No meio da tela Completamente Desmonta Os seus ossos E te desconjunta Os ombros Que Ok Fique perto Deslize Então Faça aí Ok Simplesmente Fique fazendo Esse zigue-zague E eventualmente Tudo vai dar certo Viu É só isso Ok O timing parece Não ser completamente Ok Ele E o timing Dele se mexer Parece não ser Completamente Consistente Aqui A propósito Eu acho que aqueles Gráficos de fundo Provavelmente Eram de Algum Final Fantasy De NES Agora que eu estou pensando Enfim Está na hora Finalmente Da gente chegar ali O Baze vai ter Algum comentário Aqui Sobre a gente Já ter terminado Tudo E como a gente Conseguiu O direito De ir até As melhores Fases do jogo Inteiro Ou Ok Ele está aqui De fato Ok As melhores Simulações Você vale Você terminou Tudo Ok Baze Não quer mais Que uma caixa Média Invisível Caia em cima Da nossa cabeça Eu estou feliz Por isso Fortaleza De fogo Meu Música De Essa música Não foi Já utilizada Antes Nisso aqui Provavelmente Eu preciso Você não ia Simplesmente Colocar Lava ali Se não tivesse Motivo De você Pular E ser Recompensado Bom segredo Mas o que eu ia dizer É que tipo Eu acho que A quantidade De nomes Possíveis Para fases Aqui Em projetos De fangames Etc Vai Cada vez Mais Se passa E vai ter Cada vez Mais Nomes Completamente Completamente Genéricos Igual Essa fase Nome Completamente Genérico De fase Não podia ser Um nome Mais Ok Eu não vou Falar nada Não Pra falar Verdade Mesmo se Uma fase Tivesse Um nome Tipo This Is A Level Isso Sei lá Acho que Nesse ponto Se qualificaria Como criativo A propósito Esses lançadores De shanky Estão fazendo Uns padrões Meio Incríveis Eu não Sabia Que isso Poderia Funcionar Desse jeito Mas Absolutamente Está funcionando Desse jeito Muito bem Ou Isso Simplesmente Destrói Aquilo Tipo Olha Olha isso Olha essas Cobras De shanky Aquilo Aquilo é Incrível Não sabia Que essa Funcionalidade Poderia Existir Ali Oh Não Eu estava Completamente Despreparado Eu Não Poderia Estar Ok Agora Eu sei Será que o jogo Quer que você Oh Meu Deus Será que o jogo Quer que você Seja atingido Por esses inimigos Eu não sei Tipo Aqui Certamente Faz sentido Ok Eu apertei O botão Mas um pouquinho Tarde demais Enquanto eu estava No ar Completamente Meu Como o Mega Man Seria se você Tivesse um pulo De Donkey Kong Pra falar a verdade Eu estou começando A achar que isso Era algum Upgrade Que existia No episode 0 E eu Não sei Se era Ou não Era Agora eu estou Meio que Sobre isso Ok Eu estou Sobre isso Neste momento E eu acho Que o jogo Queria que a gente Fosse Abduzido Ali Por aqueles inimigos Isso faz parte Do design Ok Eu compreendo Eu acho Que Ok Porque eu estou Sempre Consistentemente Apertando O botão Tarde demais Ali Qual é Eu sei Que eu posso Fazer melhor Do que isso Eu sei Que eu posso Fazer melhor Do que isso Mas eu não faço Ok Realmente Não deixo Para o último momento Estou basicamente Tratando isso aqui Como Ok É porque A aceleração Não é constante Acredito Que é isso Absolutamente Uma desculpa Completamente Vale Ok Chegamos Na parte Oh Ok Isso é incrível Isso é incrível Nós Chegamos na parte Que fez Essa fase Ser A fase Décima Colocada Ok Tudo bem Eu estou Olhando para trás Isso é super Ruim E eu acho Que isso Estava Inclusive Atrapalhando A câmera Ali Ok Tudo bem Sem pânico Somente Reação Eu apertei O botão Só que Não Enfim O que eu ia dizer É que Os gráficos Aqui Da fase Do Blade Man Eles Combinam Muito bem Com o tema Da fase Isso aqui Está Funcionando Bastante Aqui Honestamente Faz até Eu associar Mais isso aqui Com a fase Do Nite Do Do Nightman Necessitando Não Ser Tipo É isso O jogo Dá Uma Quantidade De Tempo Bem Grande Ali Para Você Reagir O meu desafios aqui de gente que são incríveis honestamente você provavelmente poderia fazer padrões, oh não dá pra destruir esse lançador, fascinante você poderia provavelmente criar padrões de balas estilo toro com aquilo ok, obrigado por ilustrar o que vai acontecer e sempre que tem esse cavaleiro ali a indicação, ei vai aparecer um agarrador de cabeças ali não seja agarrado pelo agarrador de cabeças não ser que isso seja estritamente parte do design o que você pode entender através de dicas contextuais, não importa o que peraí, já acabou eu estou honestamente surpreso é, é o solar man eu vou chover no solar man uou, 7 de dano é uma quantidade absurda de dano para a fraqueza de um chefe uau ok eu acho que a quantidade de dano foi simplesmente aumentada ali, mas enfim spicy top action uh, uau olha só esse fundo isso aqui foi retirado de a plumber for all seasons na o estilo gráfico não é o mesmo ou é? eu não tenho certeza mas eu tenho certeza que existem peões e eu realmente gostaria de ter top spin aqui infelizmente não há nada desse tipo aqui bom nós temos peões e a gente pode girar então e essa fase é top portanto temos top spin não da maneira que todo mundo realmente se referiria mas ah certamente sem dúvida alguma ok por alguns momentos eu pensei que o bonde não me levaria para onde eu queria mas felizmente ele me levou muito obrigado peão giratório ok isso aqui é uma maneira legal de utilizar esses inimigos você certamente poderia fazer chover nele sem dúvida alguma para ignorar o problema mas seria mais lento do que simplesmente seguir ok obrigado bitch uau eu tipo estava esse tempo inteiro sem estar com resgate ali meu simplesmente pensei que eu tivesse comprado muito mais coisas ali do reino dos pássaros do que ok eu tenho opções ah ok vamos pela água água que sei lá eu acho que aquela superfície deveria ser animada como é em sonic mas não ficou ali bom não como em sonic porque aquilo parece bugado em telas de acd mas tipo parecido com o efeito é o que eu queria dizer meu isso aqui é uma parte bem legal nessa mente eu meio que estou querendo cair num buraco para eu voltar no caminho de ver peraí esses são esses caminhos divergentes são muito mais divergentes do que eu havia dado crédito ok estou isso aqui é a fase que quer que você faça ok não estou vendo muitos piões mas tudo está ficando aqui bem apimentado não há dúvida alguma sobre isso tantos mini saltinhos e precisão absurda isso aqui certamente vai ter uma grande recompensa no final não é porque isso aqui ok aparentemente não nós temos árvores triângulos árvores círculos e o que que é isso zoo um oferecimento de chupa chups porque para mim parece certamente exato que isso aqui absolutamente não é o estilo daquele jogo de modo algum mas tudo bem por quanto tempo eu continuo sobrevivendo com um pontinho individual de vida ali tá aí uma boa pergunta ou eu continuo até o fim da fase será que eu consigo dançar o chefe sem levar nenhuma pancada não porque é mais de um chefe oh spicy top action isso continua inclusive no chefe ok eu eu aprovo ainda bem que não tem limites de armas especiais ainda bem que não tem eu eu não fiz os x challenges quando eu fiz joguei jogos da legacy collection porque tipo qual é isso é absolutamente desejável ao propósito solar man tá recebendo bem menos dano ali ok spark shot não é fraqueza cobras são no entanto peraí não são isso aqui ok 6-2 eu completamente me esqueci é concreto não é é concreto ok faz todo o sentido deste mundo e adeus e agora eu vou me lembrar de sair girando aqui melhor item melhor item do jogo inteiro certamente e agora braving new deaths e é tá aí mais uma fase que definitivamente tem outro nome genérico aí isso aqui é uma fase de algum fangame na verdade aqueles relógios são do último chefe do megaman quinto ok tá aí algo notável sem dúvida acho que isso aqui é tipo gimmicks de megaman no gameboy acho que esse é o tema da fase aqui porque eu já encontrei duas notáveis sem dúvida alguma eu tinha esquecido como o último chefe do megaman quinto era tão extremamente uma gimmick ok agora o jogo ensinou no lugar seguro como fazer aquilo ali agora vai adicionar umas complicações futuras que irão tornar isso mais interessante conforme a gente segue correto acredito que sim eu não estou gostando desse salto ok eu posso ser um imbecil porque é isso que você tem que fazer não imaginava que isso aqui seria uma fase de quebra-cabeça a partir de como ela começou mas isso aqui não poderia ser mais quebra-cabeça do que isso é mentira isso é mentira isso absolutamente tinha todo ok isso é problemático eu acho que eu não estou na melhor situação do mundo ok esses hammer draws tem 8 pontos de vida é muito mais do que eu imaginei ok vou levar dano estratégico aqui ok e a gente segue em frente boa ok a margem de erro é bem grande e sim é claro eu sei que eu poderia sempre utilizar concreto ou qualquer outra coisa ok desagradável hammer draws em lugares apertados nunca algo agradável honestamente isso é um conceito que faz eu pensar em um Souls-like de Mega Man por algum motivo ou isso provavelmente seria realmente divertido agora que eu estou pensando e é e é verdade tipo Capcom poderia muito bem fazer um Souls-like de Mega Man poderiam fazer um Mega Man Legends 3 que seria um Souls-like pra falar a verdade de alguma maneira baseado nas expedições a dungeons e etc poderia criar uns dungeons realmente criativos simplesmente transformar os Riverbots assim ok Capcom me contrate me contrate eu tenho uma ideia de como reviver Mega Man eu sei que vocês estão tendo problemas com ideias sem dúvida alguma e que vocês estão cogitando em fazer mais Mega Man certamente mas eu tenho a ideia perfeita e ela pode ser assada de graça tipo Mega Man já é basicamente tudo então ponha ponha isso na lista do tudo que Mega Man já é agora eu me pergunto aqui tipo eu sei que Mega Man e Sonic tem uma quantidade absurda mas de variedade em jogos spin-offs etc mas qual tem realmente a maior quantidade de spin-offs e maior variedade em geral tipo eu sei que a gente sempre chama Sonic de inconsistente e etc porque é verdade mas tipo Mega Man eu acho que Mega Man não chega perto chega perto eu não sei geralmente as coisas mais esquisitas em Mega Man costumam ser ignoradas ou isso foi estúpido costumam ser ignoradas mais do que tudo como por exemplo aquele jogo das idols com os robôs velhos que eu sempre vou mencionar porque nunca deixa de ser hilário e tipo Rockboard mas para falar a verdade Sonic já teve um monte de jogos promocionais em Flash e definitivamente já teve Sonic Shuffle como comparativo com Rockboard Sonic ganha em termos de variedade bizarra e de lavada sem dúvida alguma mesmo esse level design aqui é bom extremamente ok ok primeira coisa que se fazer ir para cá e destruir aquele cão eu sei eu tenho armas especiais mas eu quero jogar a fase da maneira que ela deve ser jogada aí volta volta aqui ok isso não foi ideal ok se eu simplesmente o sério isso não foi ok eu não entendo como esse camarada funciona aqui só dizendo ei e se eu atirar nele oh eu honestamente não sei o que eu estava pensando ei volta aqui hum não é tão simples quanto parece ok sai para lá deixa eu resetar isso aqui de novo ok vai para lá e agora continue indo para lá e agora você vai explodir ok foi perfeito não foi razoável o suficiente sim hum o que é isso agora hum algo que não parece muito oh quer saber é para isso que eu tenho o concreto oh hum não sei exatamente qual era o melhor não não eu sei exatamente qual era o plano eu simplesmente fracassei completamente ok nós temos mais um desses explodindo oh dessa vez eu tenho que ok isso aqui é simplesmente uma corrida não demore muito ou ou não não era oh meu meu Deus meu Deus lembra quando eu tinha dito que essa fase absolutamente podia ser mais quebra-cabeça eis um exemplo ok devo super me determina peraí estou confuso sobre o que o jogo quer que a gente faça não estou tão confuso oh isso aqui é a última última tela da fase não tinha nem percebido porque eu não estava olhando para a esquerda mas é absolutamente incrível isso aqui é oh e uma versão do Jairman que a gente enfrenta com a gimmick da fase absolutamente algo notável também e é concreto são mísseis não é? peraí são mísseis não é? ok você leva dois cada um quer saber? isso vale yeah honestamente acaba deixando o Jairman mais isso altera bastante como essa fase como esse chefe funciona para falar na verdade ok isso foi legal só realmente funcionou dessa maneira porque eu estava utilizando aquela arma especial mas é o resultado foi interessante oh três minutos atrasado e aparentemente é somente uma fase do espaço mas será que é somente uma fase do espaço? eu não sei mas nós absolutamente temos músicas de Torro aqui será que isso significa que a gente oh oh nós temos cobras de Super Mario World que devoram parte do cenário ok nem tanto para falar a verdade ele só se sobrepõe ali mas enfim e a música música de Torro mas eu não estou vendo sério mas eu não estou vendo nenhum tipo de inimigo coelho até agora então sinto que o tema não é tão forte mas sei lá quem sabe oh gravidade reduzida neste momento ai eu gosto do detalhe dos corvos terem um capacete ali de oxigênio isso não faz o menor sentido são corvos robôs mas ei o tema vale considerando que isso tudo são simulações de atração para um cruzeiro especial e etc meu honestamente só isso aqui deixa tudo meio absurdo agora que eu estou pensando isso realmente não parece o tipo de oferta que deveria ficar esquecida em um cruzeiro ao invés de alguma outra situação mas eu estou novamente questionando coisas demais sem dúvida alguma dentro do universo de make a good make a good level o que será que acontece depois de todas essas competições e feiras acontecerem o que acontece com essas simulações tipo simplesmente nunca mais estão disponíveis e se tornam mídia perdida e no universo make a good level existe diversas equipes de pessoas tentando restaurar essas coisas perdidas provavelmente eu não sei isso parece que poderia ser uma base para criar um robô arqueólogo cujo propósito é essencialmente fazer isso ou pensei que isso fosse uma corrida eu não aguardei o suficiente eu acabei sendo burro consequentemente ok tudo bem deixa os pipis passarem então tudo certo ok pimentado sem dúvida alguma ei valeu ed bom para falar a verdade a fase apimentada era outra mas tudo bem meu isso aqui é provavelmente a melhor maneira que eu já vi essas cobras de super mario world serem implementadas meio que incrível bom especificamente a versão Mega Man 5 delas eu devo dizer se bem que eu acho que isso aqui tem um comportamento alterado em relação a versão Mega Man 5 dessas cobras na verdade estou correto? estou errado? sou tapado? boa pergunta o que é isso que eu estou observando? flashbacks de Sonic Laser Disc sem dúvida sem dúvida alguma o qual eu chamei de Sonic DVD no outro momento ok eu sou feliz o que acontece se aquilo se superpor com o corpo do Mega Man o Mega Man simplesmente cai e atravessa o chão ele não morre instantaneamente então não há motivo para pânico ok esse altar ali tinha bom motivo para pânico isso não é simplesmente uma fase de espaço comum isso é uma fase de espaço de alta qualidade e agora foi só pensar tipo não é um pouquinho esquisito que basicamente a fase de gravidade aumentada são tão raras em videogames tipo geralmente a gente só encontra isso aqui em Mega Man mais que qualquer outra coisa o Troll simplesmente oh que raios é isso bom em Super Mario World provavelmente não sério que raios é isso oh é um quebra-cabeça para a gente aumentar a gravidade ok isso é brilhante deixa pela unidade fica grande fica normal fica pela metade e agora a gente salta aqui ok não é possível ok tem que fazer isso aqui dá um pulo dá outro pulo então a gente segue por aqui oh meu Deus como que aquilo era algo tão brilhante assim eu não tenho a menor ideia mas eu sinto que sei lá alguém vai pegar essa ideia que foi utilizada ali e utilizar ela para fazer uma fase de quebra-cabeça realmente horrível em algum momento eu simplesmente tô sentindo isso em meus ossos esse pulo foi um pulo triste ah qual é tava tudo indo perfeitamente ali ok o negócio simplesmente carrega a propósito estive em dúvidas mas as dúvidas foram esclarecidas aqui apesar da escuridão que não perdoa do espaço ok isso aqui ah não vou ter que pisar um pouquinho aqui essa é a realidade é fase com pips realmente você poder utilizar para formar parafuso tanto faz é simplesmente faça isso um salto dois saltos é moleza parece complicado mas tipo boa parte daquela daquele lugar é simplesmente mais decorativo do que qualquer outra coisa esse salto foi loucura e não foi inteligente se fazer mas eu fiz e ele funcionou não foi tão loucura assim tipo não exagera criatura ok mato corvo salta isso aqui era muito mais fácil do que eu pensava ali mas o jeito que você fica caindo ali do papo papo ok ok não há mais motivo para pânico não preemos cânico ok ou e agora gravidade aumentada ou não mas isso aqui também tem velocidade acelerada ou que é isso um lugar onde a gente tinha que esperar e a fase terminou que fase boa ok e o chefe vai ser em gravidade reduzida e vai ser que tipo de chefe oh meu deus stone man ok eu compreendo certamente a propósito versão 8 bit de or risou tensoku tocando isso é uma maneira legal de transformar a luta do stone man suficiente para eu simplesmente duelar no buster oh ok isso é moleza tipo a gente simplesmente faz dano demais ali e é quem diria as melhores fases são as melhores fases wow